O Ed Júnior Lima é o principal suspeito de um caso que quase terminou em tragédia no município de Nova Brasilândia do Oeste, no interior do estado. O empresário estacionava o carro na frente de sua residência quando, em plena luz do dia, um homem passa montado em uma motocicleta modelo Bross e dispara várias vezes contra o automóvel. Mesmo ferido, o homem conseguiu conduzir o seu automóvel até um hospital próximo para receber auxílio médico. O criminoso fugiu em sua motocicleta. Agora, a polícia procura por o Ed Lima, o principal suspeito de ser o autor dos disparos. De acordo com as autoridades, o motivo do ataque ainda é desconhecido, mas as investigações estão em curso para esclarecer o que levou ao crime. Testemunhas estão sendo ouvidas e imagens captadas por câmeras de segurança estão sendo analisadas. Familiares e amigos estão chocados com o ocorrido e esperam por justiça. Informações a respeito do paradeiro de UED podem ser reportadas à Polícia Militar através do 190 e também através do 197 da Polícia Civil. As denúncias permitem um anonimato.